O Farte continua em recuperação, né? Dentro do campeonato amazonense, venceu Princesa em Manacapuru. O Princesa do Solimonde voltou a campo pela quinta vez na competição, com a cara de quem quer apenas não cair. Aos cinco minutos de jogo, Luizão abriu o placar para o Farte. Doze minutos depois, o Farte voltou a pressionar. Para não dizer que não fez nada, aos 25 minutos, Elton tentou essa bicicleta. No segundo tempo, no primeiro minuto de jogo, o zagueiro do Farte colocou a mão na bola e o árbitro marcou o pênalti. Binho cobrou bem e empatou o jogo. O que parecia uma reação do Tubarão, não passou de mais uma decepção para os torcedores. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Farte fez o segundo do jogo. Para o técnico do Farte, o time trabalha para chegar no quadrangular final do primeiro turno. A equipe teve o domínio do jogo, né? Tivemos mais oportunidade e, graças a Deus, merecemos a vitória. Agora é procurar recuperar, que sabe ter mais uma decisão em casa contra o Penarol, que a gente possa vencer e continuar no G4. Com quatro derrotas no primeiro turno, o Princesa continua na penúltima colocação e longe do G4. Mas para o técnico da equipe que estreia hoje, ainda tem jeito. Lógico, o princípio já está vivo na competição, tem um campeonato ainda pela frente, tem algumas coisas para se refazer. E a gente trabalhando com muita determinação, humildade e trabalho, acho que a gente consegue sim buscar uma nova cara para o Princesa. E a gente trabalha com muita atenção, humildade e trabalho, humildade e trabalho, humildade e trabalho, humildade e trabalho.